A violência na região da Grande Tijuca foi tema da audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, realizada no plenário da LERJ. O elevado número de pessoas em situação de rua e os terrenos abandonados na área foram os principais pontos em debate. A necessidade de um trabalho social foi citada pelo presidente da Associação de Moradores da Praça da Bandeira. Segundo Mauro Sérgio, não adianta aumentar o efetivo da segurança pública se não houver investimento em outras áreas. O maior problema que nós temos na Grande Tijuca toda, não só na Praça da Bandeira, é a questão dos moradores de rua. Então, a ideia que nós demos, uma das ideias foi que as entidades, igrejas, centros espíritas, qualquer entidade religiosa, organização religiosa, que fazem os trabalhos sociais, que sejam, no caso, estimulados a fazerem um cadastro dessas pessoas que eles fazem a doação, e encaminhe através das associações organizadas, para que a gente leve para o poder público, para que a gente conheça a realidade desses moradores e veja as possibilidades, de repente, encaminhar quem quiser voltar para a sua cidade de Natal, encaminhar para um curso e tudo. Só que a gente espera que não fique somente no debate. Na legislatura passada, a LERJ fez uma doação de 20 milhões de reais, economizados do orçamento do Legislativo, para o Fundo Municipal de Assistência Social da Capital, com o objetivo de promover medidas que beneficiem a população mais carente da cidade. Parlamentares presentes na reunião de hoje, lamentaram a ausência de representantes da Prefeitura e cobraram sobre o que foi feito com o dinheiro doado pelo Parlamento. No ano passado, em 2022, a LERJ destinou mais de 20 milhões para a Prefeitura, para que a Prefeitura pudesse aplicar esses recursos, que não são pequenos, no combate, na atuação na área social, no combate às mazelas sociais. Quando foi na última sexta-feira, a LERJ, depois de ter tentado fazer o primeiro contato e não obtendo resposta, encaminhou, aí sim, de maneira oficial, para a Prefeitura do Rio, um ofício, perguntando onde que esses recursos foram aplicados, porque é dinheiro público e é do interesse da sociedade saber se o prefeito fez bom uso desse dinheiro. Nós precisamos lamentar a ausência, em mais uma audiência pública, de representantes do município, salvo a guarda municipal, que sempre se faz presente e que, pelo que temos visto, não está sendo valorizada pelo prefeito. Então, o órgão que mais se faz presente, que mais atua na área de segurança pública pelo município é o mais desvalorizado, mas é o que sempre se faz presente aqui na LERJ. Além de lamentar a falta de representantes da Prefeitura na audiência, o vereador Rogério Amorim, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, destacou que o diálogo é importante para achar soluções para os problemas relatados pela população. É fundamental essa integração, até porque é um tema complexo como ordem pública e segurança. Nós não resolvemos apenas em âmbito estadual ou municipal, é necessária a integração. Mais uma vez, eu lamento a ausência de representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro. É um erro, um conceitual, achar que segurança é coisa do Estado e não é. O município tem um papel fundamental nisso, em relação a toda a vizinhança, a manutenção das ruas, iluminação, a própria guarda municipal tem que ter um protagonismo nessa segurança. Audiências públicas como essas são fundamentais para que a sociedade civil, que aponta, exponha os seus problemas e, junto com o Legislativo e o Executivo, nós possamos tratar e tentar dar uma solução à ordem pública, que sem dúvida nenhuma hoje é o principal problema da cidade do Rio de Janeiro. O Tenente Coronel Ivan Blas assumiu o comando do 6º Batalhão da Polícia Militar em novembro do ano passado. Ele destacou o apoio da população da área com os agentes da segurança pública e falou sobre as demandas do batalhão. O 6º Batalhão já foi uma unidade que tinha ali no seu efetivo uma atividade muito voltada para a área do enfrentamento. Era um batalhão que era conhecido como a Unidade dos Galácticos, dos confrontos diários nas comunidades ali da Grande Tijuca. Porém, com o passar dos anos, a gente verifica que hoje o 6º Batalhão é um batalhão com vocação para a Polícia de Proximidade. Então, ali o que é de ser feito realmente é a manutenção desse contato entre as forças de segurança. E aí eu falo, tanto o 6º Batalhão quanto as delegacias, os programas de segurança presentes, as UPPs que estão nas áreas, com esse contato dessa tropa com a população tijucana. E o tijucano é empenhado, ele cobra, ele gosta de participar, então ele se faz de presente. E é assim que a gente tem conseguido reduzir os números da criminalidade ali na região. Moradora da Tijuca há mais de 20 anos, a deputada Marta Rocha falou sobre as transformações da região ao longo do tempo e a sensação de insegurança ao percorrer as ruas. A parlamentar também sugeriu duas medidas que a comissão deve adotar diante do que foi discutido na audiência. O que a gente tem aqui é a sensação da insegurança. Isso se reflete sobre várias maneiras, né? Sobre a questão da presença da população de ruas, a questão dos terrenos abandonados pela Rio Trigo, que são terrenos do Rio Trigo, onde a gente está percebendo que está sendo invadido, né? E ali se formando pequenas craculândias. A questão do horário, que embora a gente tenha a polícia militar, a segurança presente, a Tijuca é altamente voltada para a gastronomia, para o turismo. Nós temos a maior floresta da América do Sul. Então, a gente sai daqui com duas indicações. A primeira, né? Que o segurança presente se estenda até as duas horas da manhã, como é na Zona Sul, nos bairros da Zona Sul. E, em segundo lugar, né? Que a gente mantenha uma articulação direta com o Rio Trigo, né? Para que esses terrenos que estão abandonados, eles possam ser direcionados para outras atividades, até atividades do próprio governo na área da assistência social.